Todos os carros já foram tirados fotos Já estão no arquivo do Sarney Já, na ABIN, na Polícia Federal Será que eles vão dar entrega para os carros? Pô, seria bom, viu? Tem muitos desempregados aqui Vai dar foto da gente Nossa, que futebol legal, cara! Que coisa, mano! Médio! Não tem graça Não tem graça, não tem problema Toação Você pode botar no posto de retrato de Sarney Cara, a gente precisa entrar com a abesdata urgente A que é a abesdata, né? A abesdata Ah, porque vocês foram presos, né? Não, não é por isso, não Ninguém foi preso A abesdata é sobre tudo que estão investigando sobre você Eles estão obrigados a te dar É melhor a minha galera falar, tipo... Tipo, você meio que não querendo... Vamos manifestar, cara, vamos falar coisas Falou que não vai falar, não vai Então tem que... É, não, fala aí que ninguém pode gritar ladrão, hein? Ninguém pode xingar Não, você não é injúria Oi, querida Oi, você está aqui? Você está aqui onde? Eu estou na frente da casa do Sarney Para tirar os carros daqui Para tirar os carros daqui Não vem para cá, não Está cheio de polícia De segurança Os caras estão fotografando a cara da gente Estão fotografando placa de carro Está tendo, é... Está tendo ameaça Está tendo coação Mas é bom É isso que a gente quer mostrar para o Brasil mesmo Não, está combinado O cinema está combinado Oi? Eu acho que a sessão é 5h55 Se não me engano Oi? Beleza? Então está bom Outro Tá, tchau Eu vou ficar aqui fora de mano, galera Vai de meu chão Dá jogo, dá jogo Bora, tchau Bora 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 Eu vim aqui só pra te ver